Quando amanhece eu escudo os passarinhos Quando contemplo as matas e florestas As vertejantes campinas e os pássaros a cantar Como é perfeito ver a linda natureza Que Deus criou pra o homem contemplar Só tenho que agradecer Por me permitir a viver Contemplando esta grande beleza Pra mim é um grande prazer Quando contemplo os mais belos animais Que vivem nas matas fechadas Nos que vivem no fundo do mar Como é bonito ver as cigarras cantando Com certeza estão a Deus louvando No fundo dos nossos quintais Só tenho que agradecer Por me permitir a viver Contemplando esta grande beleza Pra mim é um grande prazer Deus fez o homem Pra ele o adorar Não pra viver sofrendo Nas mãos de Satanás Eu nos direitos Que todas as bênçãos gozar Vamos ser agradecidos E juntos assim cantar E juntos assim cantar Só tenho que agradecer Por me permitir a viver Por me permitir a viver Contemplando esta grande beleza Pra mim é um grande prazer Contemplando esta grande beleza Para mim é um grande prazer Para mim é um grande prazer Amanheceu Bom dia, irmados irmãos Bom dia, irmã Nahir Irmã Joviana Com este hino Contemplação Divina Amanhecemos Comecemos Contemplando este hino Com estas lindas paisagens Paisagens tão inspiradoras Com esta família bendita Que louva a Deus De coração Dessa maneira simples E humilde Mas que nos abençoa muito No salmo 17 No versículo 15 Diz Quanto a mim Contemplarei A tua face Na justiça Eu me satisfarei Da tua semelhança Quando acordar É muito bom acordar De manhã Acordar Abrir a janela A veneziana E contemplar O dia É muito bom levantar bem cedo Pra assistir o amanhecer Pra assistir o raiar Do dia Assistir O amanhecer é muito inspirador Muito bom E disto Davi fala Eu me satisfarei Da tua semelhança Quando acordar Não é Acordar É já pegar o celular E já acessar coisas E já Já começa a ver notícias E tragédias E coisas Já carrega a mente Logo no começo do dia Não é assim É bom levantar Abrir as venezianas Contemplar o dia Dizer um bom dia Para o amanhecer E Logo Ter aí o culto doméstico Leitura da bíblia É assim que começa o dia É assim que começa bem É só assim Que nós estamos Fadados a sair bem Durante o dia Só assim O irmão A irmã Está fadada Fadado A sair-se bem Durante o dia Porque não começa o dia correndo Não tem tempo nem para orar E não tem tempo nem para contemplar As maravilhas de Deus Do dia Da natureza Então Uma vida assim Não tem sentido Essa correria Não tem sentido nenhum Não leva a nada Mas esse hino fala Da contemplação divina É maravilhoso Irmãos Quanto a mim Contemplarei Contemplarei A tua face na justiça Nas minhas orações Pelas refeições O que todo mundo faz O que todo mundo faz Ninguém come sem orar Ninguém almoça Sem antes ter um momento De ação de graças Café da manhã Almoço Jantar Lanche Até um copo d'água A gente deve agradecer a Deus Antes de tomar Mas nas orações Muito maior Do que a mesa Farta Cheia de todos Os alimentos Sabe qual é a benção Maior do que o alimento É poder alimentar O que adiantaria Uma mesa cheia 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 Frão caipira E tudo E tudo Mas não poder alimentar Sentar ali E não poder alimentar Não ter um estômago Para alimentar Não poder engolir Quantos estão hoje Nessa situação Alimentando por sonda Naso-interal Coisa artificial Dá tristeza Na pessoa Ver a mesa composta Sentir o cheiro Da comida Sentir o cheiro Do piqui O cheiro Do frango caipira E não poder comer É pior Melhor que uma mesa Farta É ter apetite É ter um estômago É ter paladar Eu agradeço a Deus Por isso Primeiro Depois pelo alimento E assim por diante Mais belo Que toda a beleza Da natureza Sabe o que é Mão Billy Paul Sabe o que é Mais belo Do que é Toda a beleza Da natureza É poder ter olhos Para ver a natureza Poder ter visão É poder contemplar Poder Poder As pessoas Se você não tivesse visão E ouvindo a pessoa Falar Nossa Mas que dia bonito Nossa Que paisagem Que linda paisagem Que nos hinos No hino da irmã Nair Da irmã Joviana Olha Parece que é o rio Araguaia Olha que coisa linda A gente não tivesse visão A gente estaria só Dizendo Deve ser lindo mesmo Me lembro Quando meu pai Já Vidade avançada Eu o chamava Para ir para a chácara E dizia Não Tem sentido Eu ir para lugar nenhum Não enxergo mais Eu vou para a chácara Chega lá Não posso ver nada Não posso ver a natureza Eu prefiro ficar quieto Eu perdi a visão Essa da sua partida Agora Muito mais belo Do que todas as belezas Cachoeiras Campinas Rios Matas Animais Borboletas E tudo É ter olhos para vir Essa é a benção Muito maior É poder enxergar Poder ver E a coisa vai passando assim A gente vai esquecendo A gente não agradece Não agradece Por poder ver Por poder contemplar Por poder contemplar Às vezes a gente não agradece Mais belo Do que o mais belo quarto Pensa um quarto Todo decorado Quadros ali Que inspiram paz Luzes Coloridas E ar condicionado Tudo Mais belo Do que o mais belo quarto A mais bela cama É o belo sono O que adianta Hoje tem colchões caros Com infravermelho E com energia quântica E essa Tanta coisa Travesseiros Com energia quântica E infravermelho E aquela cama linda Aquela cama linda Aquela cama linda Linda Que que adianta tudo isso Se não tiver sono Você vai ficar rolando Essa cama pra lá Pra cá Sem sono Mas em paz Eu me deitei E dormir Pode ser Numa caminha Pode ser Num tapete E ir no chão Né É bom né É bom né É bom né Joga uma esteirinha No chão Um tapete Uma redinha Aí ó Você deita E dorme Dorme Você ronca Irmão João Dorme e ronca É Quase todo mundo ronca Sono profundo Mas pode ser Num ranchinho Gente Num ranchinho Coberto de capim Pode ser Aquela caminha Mais simples Muitos não lembram De catre No meu tempo Tinha catre Aquelas camas De mateira Pesada mesmo Catres Cama de campanha Dormi muito Em cama de campanha Você sabe o que é isso Meu João Cama de campanha Dobra assim né A caminha de embora Dobra Abre e se deita Depois fecha E guarda Cama de campanha Num catre Numa rede Numa esteira No chão A gente deita E dorme Então a maior riqueza Não é Quarto decorado Aí Repito Mais belo Do que O mais belo quarto Do que a mais bela cama É o belo sono É o belo sono Você acorda No outro dia Eu falei Eu dormi um belo sono Hoje Como foi Irmão Billy Ah Eu tive um belo sono Dormi ontem Às oito horas da noite Acordei hoje Às oito horas da manhã Aí é bom né Que belo sono Mais belo Do que a mais bela mansão O que que é O que que é Irmão Billy Você vai se casar Você já está pensando Pensando em construir Uma casa Tá É A melhor que puder Porque ela merece Ela não sei quem Né irmão Billy Não sei quem Mas ela merece Ela merece uma mansão Merece Mas mais belo do que a mais A mais bela mansão A mais bela casa É um belo lar Um belo lar Um belo lar De falar de coisas naturais Eu já morei Assim Eu falo de coisas Que eu tenho experiência própria Olha Você morar Dentro de um rancho Como eu já morei Rancho de pau a pique Coberto de capim De folha de coqueiro Uma biquinha na porta Uma biquinha Com Um troco de macaúba Racha ela no meio E faz uma bica A biquinha na porta Meu pai Ficou uma Uma furquilha de três Um pau assim Com três furquilhas E põe o pote O pote Naquelas furquilhas Um Um prato em cima Naquele tempo Aqueles copinhos De extrato de tomate Aquelas latinhas De salsicha Então eu tirava o rótulo Areava Ficava Brilhando Brilhando Um Um caneco Daquilo de asa Em cima Para poder tirar água Do pote E despejar no outro Para tomar E saudade Mas ali tinha um lar Um lar Lar é feito Disso Um homem Marido Cabeça Cristo A mulher Submisso Ao esposo Como ao senhor Filhos Obedientes Isso Forma um lar Um lar De Efésios 5 22 Em diante Pode ser Numa mação Se Deus te deu Uma mação Desfrute bem dela Mas Lar Você sabe Você tem um lar Dentro dessa mação Você tem um lar Dentro desse apartamento Mais confortável Que seja Mas tem uma coisa Mais bela Do que O belo O belo apartamento Do que A bela mansão Que é o seu belo lar Que está aí dentro É no ranchinho Tá bom demais Um ranchinho Pau a pique Com a biquinha d'água Uma rocinha Com quiabo E abóbora Lá no fundo Na hora do almoço A esposa Vai lá Pega Abóbora Pega O quiabo Um franguinho Caipira Meu Deus Aí que completa A coisa Mesmo E Gente Que felicidade O profeta Chegou na casa De um irmão Uma vez E o irmão Estava triste Estava triste É irmão As coisas Não andam Boas Não Está tão Difícil É irmão É tá tão difícil Veja irmão Bruna Que situação difícil Para nós hoje Olha Hoje nós só Só temos Para comer aqui em casa Feijão e pão E lá estavam Uns três ou quatro Menininhos assim Fortinhos né Troncudos Fortinhos E olha aqui irmão Eu e minha esposa Aqui Comemos feijão E pão Hoje Meus filhos Estão aqui Situação difícil Ele olhou Irmão Mas você é muito rico Você é rico demais Olha E mostrou um prédio Para ir lá No centro Está vendo aquele prédio lá Pois é Eu conheço um homem Que mora lá Naquele prédio Ele é muito rico Muito rico Mas ele não tem estômago Para comer Feijão e pão Como vocês Comeram Feijão e pão Seus filhos Estão sadios E olha que tronco de meninos Sua esposa Dócil Aí ao seu lado Em sua casa Esposa Dócil Esposa Submissa O senhor é um homem Cristão Aí o irmão Logo Deus Só disse É irmão Realmente Eu sou Eu sou Um homem rico Onde você Queria estar agora Com essa esposa Com esses filhos Sá Tios aí Que comeram Feijão e pão Você tem saúde Para comer Do que aquele lá Que não pode comer Nada Está lá com a sonda No nariz Como eu vi Uma fazenda No Mato Grosso Milhares De cabeças De boi 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 O homem só sabe Pela lista Anda de avião Lá por cima Para ver a boiada Não pode comer um bife Tem problema No estômago Rico 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 Com 80 anos de idade Já no fim da vida Conversando com o irmão Caseiro Retireiro Um dos retireiros Lá da fazenda Esse homem gostava De conversar Com o irmão Retireiro Irmão Toninho E Ele O irmão Contou para nós O dono Disso aqui Está Com seus 80 anos Está com câncer Tem Esses milhares De cabeças de gado E o irmão Do Paulo Comeu um bife E perguntamos Pois é Eu já estava com essa idade E tudo isso aqui Como é que é Tem filhos Tem dois filhos Mas eles nem aqui vêm Porque eles são Muito mais ricos Do que o pai Isso aqui é pra eles Moram no exterior Fazendas em São Paulo Isso aqui é pra eles Eles não dão nem atenção Sabe que eu fiquei Com inveja disso Fiquei não Fiquei com inveja não Mas que coisa Mais boa Então Mais belo Que a mais bela Casa É um belo lar Graças a Deus Eu tenho um belo lar Conclusão As coisas Que realmente Tem valor Precisa de dinheiro Com dinheiro não Com dinheiro Se constrói uma mansão Mas não constrói lar Não é com dinheiro Que constrói lar Com dinheiro Você consegue As melhores colchões O melhor quarto Mas não compra o sono Com dinheiro Você paga As melhores comidas Do mundo Mas não paga o apetite Não depende de dinheiro Então O que a gente não vê Costuma ser mais importante Do que aquilo Que a gente vê As coisas Que realmente Tem valor Geralmente Não são vistas Não depende De dinheiro Para adquirir As coisas Que realmente Tem valor Na vida As coisas Que realmente Dão sentido A vida Não depende De dinheiro Dar graças A Deus Se você tem Deus te deu Uma boa condição Financeira Tem tudo Que a vida Pode oferecer Dar graças A Deus Por isso Mas dar graças A Deus Que não é isso Que traz A sua Felicidade Felicidade Não depende Disso Se o irmão Tivesse tudo E se não tivesse Isso aqui Isso aí Não teria sentido Nenhum Mas todos nós Estamos agradecidos A Deus Porque a nossa vida Realmente Tem sentido Tem sentido Graças a Deus Isso nos alegra E nós chegamos A essa conclusão Eu sou O homem mais rico Do mundo Eu sou a mulher Mais rica Do mundo O moço A moça É assim Não me falta Não tenho Tudo hoje Mas não me falta Nada Amanhã Não sei Se eu vou ter O que eu desejo Mas não vai Me faltar Nada Eu sou Feliz Eu sou Feliz Independentemente Do que eu tenho Ou que não tenho Aqui na terra Porque o sonho Do profeta Disse isso Para ele Que não depende De dinheiro Felicidade Não consiste Em quanto Dos bens Do mundo Você possui Mas em Quão satisfeito Você está Com o que você tem Isso que é Felicidade Então você é feliz Não é Mão Billy Você é feliz Não é Mão João Mão João É feliz Tem irmã Jordânia Tem Risa e Rebeca Tem Tiago Tem Isabel A Belinha Tem a A Helen Que é isso Mão João Não sei nem porque Você está com o cabelo Branco Você devia estar Com o cabelo Pretinho Igual o meu Então feliz Que o irmão É por ter Essa família Mão Billy Feliz Não é Mão Billy Você é feliz Não é Amém Todos nós Somos felizes E nós Estamos falando Com gente Feliz Esse culto Doméstico É pra gente Feliz Amém Todos nós Estamos agradecidos Ao Senhor Felicidade É ter Jesus Como nós Temos Graças a Deus Que as coisas Que mais Tem valor Na vida Nós temos E se alguém Que não tem Uma família Não tem Um lar Não tem Muitas coisas Na vida Mas tem Jesus No coração Tem a mensagem Seja a pessoa Mais feliz Da vida De qualquer forma O irmão Tem uma Grande família Um grande lar Que é a igreja Nós Terminamos Esse culto Doméstico Agora Mas essa Alegria Vai continuar A adoração Vai continuar A adoração Não termina Vai continuar Que todas As famílias Todos os irmãos Alcancem Esta grande Felicidade Esta grande Vitória Nesse dia Passem A ser Agradecidos Sejam Agradecidos Sejamos Agradecidos A Deus Senhor Nós agradecemos Pela cura divina Que está operando Agora Em cada lar Os que estão Doentes Podem levantar Agora Com saúde Dando louvor A Deus Senhor Guarda-nos E livra-nos De todos os males Deste dia Sustenta-nos Com tua mão Forte O teu braço Poderoso No nome De Jesus Cristo Nós oramos Amém Amém Amados irmãos Fiquem com Deus Um grande abraço A todos Só tenho o que agradecer Por me permitir a viver Contemplando esta grande beleza Pra mim é um grande prazer Contemplando esta grande beleza Pra mim é um grande prazer A todos os menos A todos os menos Que estás Pensé Obrigado.